Wanderlei, eu queria que você falasse como é que você se sente em receber esse prêmio, né? Que é um prêmio já reconhecido pelo mercado, mas que neste ano tem um sabor especial de bodas de prata. 25 horas. É, eu acompanho o prêmio há vários anos, inclusive eu participo das premiações. Sempre gostei, sempre vi muito assim, tenho da GS1 em premiar quem realmente faz alguma coisa pelo mercado, pela automação no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti